Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês aí como acessar a Play Store do Windows O nome não é Play Store, mas é a mesma coisa como se fosse uma Play Store Lá você pode encontrar, por exemplo, aplicativos, você pode encontrar jogos tanto pagos quanto gratuitos Assim como a Play Store do Android Então serve mesmo aí pra instalação de aplicativos no seu Windows Pode ser Windows 8 ou Windows 10, beleza? Aqui no meu caso eu estou usando Windows 10, mas também Windows 8 tem aí a Play Store Vamos dizer assim, a Play Store aí pra você baixar os seus aplicativos Então o processo é bem simples Aqui na área de trabalho o que vocês vão fazer? Vocês podem clicar aqui no menu iniciar, vai aparecer aqui Ou vocês podem simplesmente clicar na tecla de atalho Windows Ele vai aparecer Aí vocês digitam aqui, por exemplo, Store S-T-O-R-E Já vai aparecer aqui, ó, Microsoft Store Que é basicamente como se fosse aí o Google Play, né? A Play Store do Android, tá? Aqui vocês podem organizar pelos aplicativos, tá? Ou vocês podem organizar por jogos, tá? Então aqui estão os aplicativos disponíveis Dá pra você instalar aí no seu Windows Não requer privilégios administrativos Então qualquer usuário pode instalar esses aplicativos aqui O que torna bastante interessante o uso da Play Store E você pode também separar aqui por jogos Tá aqui, vocês viram aqui em departamentos, games Tá? Aí vai aparecer aqui, ó Então tem vários jogos aqui Lógico que nem todos os jogos eles são de graça Tem muitos que são pagos E tem muitos que são É... Da Game Pass, tá? Que é um serviço da Microsoft De jogos que são lançados Tanto para PC Quanto para o Xbox Tá? Então é bem interessante aí Esse serviço pra quem quer jogar Grandes títulos É... Grandes jogos triple A's aí Jogos de... De grande orçamento Gratuitamente Então aqui já tem alguns aqui, ó Por exemplo Esse jogo aqui O Forza Horizon 4 O preço dele é 179 reais Mas se você assina o Game Pass Pagando, se eu não me engano 13 reais por mês Você pode aí Ter mais de 100 jogos Na sua biblioteca Gratuitamente Jogos triple A's Beleza? Então aqui também Se você não quiser gastar nada Se você não quiser gastar dinheiro Tem as opções gratuitas Asphalt Legends Inclusive tem também no Android Muitos jogos do Android Tem aqui também, ó Garden Escapes Por exemplo Dragon City O que mais que tem aqui, ó Minecraft é pago, tá? Só pra quem tem o Game Pass Aí, ó Tem aqui, ó Pirâmide of Mahjong O que mais que tem aqui de graça? Aí, ó Snipper Fury Tá? Jogos da Game Loft, né? Que são muito populares aí Na Play Store Também tem aqui, ó Então tem bastante joguinhos De graça aí Tá? Caso você não queira gastar nada Igual aí na Na Play Store Tá? Como vocês podem ver Quantos jogos tem aqui, ó Bastante interessante Tá? Lógico que tem alguns jogos Que tem na Play Store Que não vai ter aqui, né? Por exemplo Se você digitar Free Fire Eu imagino que não vai ter aqui Porque não são todos que tem aqui, ó Por exemplo Free Fire Olha só Ele não tem Só tem outros aplicativos Aqui Mas não tem o Free Fire Será que tem Among Us? Vamos ver Among Us também não tem Among Us User Guide Só tem uns tutoriais aqui Pra você jogar Alguns tutoriais Agora o Roblox Por exemplo Já tem, ó Tá aqui, ó Inclusive Roblox Pra quem quiser Instalar aí, ó Ele vai ter aqui Tá? Então não são todos Mas já dá pra se divertir aí Tá? Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo E beijo do nego Tchau 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 Tchau